E olha, na semana da criatividade e inovação, o SBT Interior 1ª edição, o pessoal está trazendo aí uma sequência de reportagens sobre esse assunto, né? Hoje a gente fala de uma combinação perfeita, o uso da criatividade para proteger o meio ambiente. Bom demais isso, né? E olha, em Presidente Prudente encontramos aí projetos de pessoas que usam resíduos para criar outros produtos úteis no nosso dia a dia. Construção civil é um setor que desperdiça muito material. Na maioria das vezes, o que vai para as caçambas vira lixo. Foi pensando nisso que o professor Silvio teve a ideia de tentar mudar essa realidade. Ele utilizou resíduos sólidos que sobraram de diversas obras para produzir tijolos. Contou com a ajuda dos estudantes para chegar nos melhores resultados. Os modelos são bem variados. Esse aqui é um bloco para pavimentação de rua, calçada. Esse, especificamente, ele tem areia descartada de fundição no lugar da areia. Esse material aqui é um material que foi obtido com parte de resíduos de construção e parte dele é com argila para fazer tijolos e cal. É um material na forma de lego, né? Já tem algumas empresas que produzem. Esse aqui é feito com 100% de resíduos com som triturado. Ou cal ou cimento. A gente coloca como aglutinante. E é um material só prensado. Nenhum desses materiais aqui é queimado. É só material prensado. A produção de tijolos com resíduos ainda é novidade no Oeste Paulista e, por isso, tem um custo mais alto. Mas as pesquisas de melhorias já demonstram que a reutilização dos materiais é economicamente viável. Já tem algumas cidades que utilizam bastante, mas a tendência é cada vez utilizar mais. Precisa de alguns incentivos para as indústrias, as empresas, que geralmente são pequenas, que produzem esses materiais para que eles possam trabalhar com uma margem de lucro que compense a produção e a reutilização do resíduo, que é um serviço importante para a cidade. Você vai tirar do meio ambiente esse resíduo, vai tirar da prefeitura um gasto com o manejo desse material. Criatividade aliada à redução dos impactos ambientais. A ideia deste outro professor, o Daniel, foi esta. Uma casa construída com garrafas PET. Projeto audacioso, aprimorado de outros modelos, que já reutilizavam o plástico para este fim. Foram várias tentativas para preencher essa garrafa de modo que essa casa fosse segura. E aí a gente conseguiu chegar numa mistura de barro com uma pouca quantidade de cimento, que fez com que essa casa ficasse uma casa segura e habitável. E a casa, com paredes de barro e garrafas plásticas, que custou 30% menos do que uma construção tradicional, está de pé há cinco anos. A gente hoje utiliza essa casa para fazer estoque de materiais aqui, para uso didático. E para nós é uma alegria que o projeto deu certo e a gente recebe um feedback muito grande por redes sociais de pessoas que querem reproduzir esse modelo em outros lugares do Brasil. Inventar, aprimorar, reutilizar. Verbos que fazem parte da criatividade e que ajudam a transformar. Vê só o que faz o Vanderlei. Do ferro velho, ele tira peças e mais peças, que servem para esculturas como esse avião ou uma locomotiva. Ideias que surgem e de imediato são colocadas em prática. Eu não desenho nada, eu pego e tenho que imaginar na minha cabeça e fazer, peça por peça. Quanto mais perfeita é melhor, né? Eu vejo a peça antes de ser pronta e ela acaba idêntica como que eu imaginei. O ex-mecânico de motos tira as inspirações dos mais de 30 anos de profissão. E a quantidade de peças produzidas já perdeu as contas, mas acredita que passe de centenas. Fazer de pistões, correntes, parafusos, porcas, verdadeiras obras de arte é rotina na vida dele. Um hobby que é exemplo do poder da criatividade. E quando somada a um punhado de dedicação e força de vontade, torna tudo melhor.